Jornal Regional. Estamos de volta com o Jornal Regional, hoje recebendo o candidato João Dória, candidato do PSDB ao governo do estado de São Paulo. Candidato, vamos continuar aqui com as participações dos nossos internautas. O Armando Flausino, ele mora em Potim, ele afirma o seguinte, olha, que o partido do candidato quer passar a imagem de um estado perfeito, porém a população aqui da região sente na pele o que é uma saúde ruim, a falta de segurança, a violência nas ruas, uma educação de má qualidade. Logo, ele pergunta ao senhor se o senhor fará acreditar que mudanças serão feitas. Armando, primeiro, sempre respeitando a opinião do ouvinte e a sua opinião também. São Paulo tem coisas boas e tem coisas que pode melhorar na educação, na saúde e na segurança. Aliás, nós já abordamos aqui, sobretudo, saúde e segurança pública. E educação, eu queria destacar que São Paulo tem uma boa posição no IDEB. Caiu no último relatório, do Ministério da Educação, mas ainda assim, está entre os três estados com o melhor índice de educação do país, no ensino básico, ensino fundamental e no ensino médio. Pode melhorar? Pode. E vai melhorar. E é possível melhorar com apoio ao professorado, a preparação dos professores, a remuneração dos professores, sobretudo através da meritocracia e a melhoria física das escolas e o apoio para as escolas municipais também. Segurança pública, nós já abordamos aqui e eu mesmo reconheci que nós temos que melhorar e vamos fazer isso à frente do governo do Estado de São Paulo. E Armando, na área de saúde, há boas conquistas, mas há deficiências também. Lembrando que nós temos quarenta e cinco milhões de brasileiros que vivem no Estado mais populoso do país e uma pressão muito grande de quase cinco milhões de desempregados e subempregados. E não foi fruto da gestão do PSDB. Desculpa, Armando, não sei nem qual é a sua preferência, nem é o caso de se analisar isso, mas isso foi resultado do governo Dilma, governo do PT, que colocou quase quatorze milhões de brasileiros no desemprego. Isso aumentou a pressão na saúde pública, aumentou a pressão nas ruas, aumentou, infelizmente, a pressão na segurança pública, em todos os demais setores e os prefeitos, aliás, são, André, os que mais pagam essa conta e os que mais sofrem na gestão no Estado de São Paulo. Por isso até, e aí eu concluo, que nós vamos ter uma gestão municipalista, descentralizada e de forte apoio aos prefeitos. Candidata Isabel César, de Aparecida, pergunta ao senhor, se o senhor vai fazer algo para amenizar o sofrimento da população em situação de rua, ou vai fazer como no inverno do ano passado, jogando água para expulsar moradores da Praça da Sé. Isso é segundo ouvinte. Isabel, isso não houve, essa situação não houve, nós já demonstramos claramente que não houve essa situação. Lamento até que você faça uso disso, porque eu esclareci isso várias vezes. Isabel, talvez você tenha um sentimento mais à esquerda do que eu, o que eu respeito. Mas eu quero dizer para você, se você estiver nos ouvindo e nos assistindo, que nós fizemos em São Paulo o projeto, o projeto Vida Nova, com os CTAs, os Centros Temporários de Acolhimento, Isabel, onde nós acolhemos dez mil e duzentas pessoas e geramos empregos para duas mil quatrocentos e sessenta e duas pessoas que estão no setor privado. Nenhum prefeito em São Paulo fez o que nós fizemos. Muito menos o prefeito, provavelmente, do seu partido, o PT. Porque o Fernando Haddad, durante quatro anos de gestão, gerou menos de cento e quarenta empregos para essas pessoas em situação de rua. Volto a dizer, nós geramos para essas pessoas que viviam nas ruas, duas mil quatrocentos e sessenta e duas vagas e essas pessoas estão empregadas, carteira assinada, muitas já têm as suas próprias casas, as suas vidas modificadas, modificadas para melhor, evidentemente, e dez mil e duzentas pessoas acolhidas. Inclusive, venezuelanos que vieram para São Paulo, nós concordamos com o apelo da ONU, temos um CTA na Zona Leste de São Paulo, que atende trezentas famílias de venezuelanos. É ação humanitária e gestão solidária, Isabel. Terezinha de Jesus Galvão e também o Jonathan da Silva, do bairro da Arueira, em Aparecida, perguntam se existe algum projeto de despoluição do rio Paraíba. Os ouvintes dizem que a água está muito suja e que várias cidades dependem do Paraíba, que é o rio mais importante que corta aqui a região. E também, se o senhor tem algum projeto para melhorar a qualidade da água, o tratamento da água em todo o estado. Terezinha e Jonathan, obrigado pela pergunta. Eu tenho que ser sincero, a prioridade no programa de despoluição será para o Tietê e Pinheiros, que são rios que cortam a capital paulista e lamentavelmente, na sua extensão de quinhentos quilômetros, os últimos cem quilômetros, infelizmente o rio é muito poluído pela falta de tratamento de água e esgoto de cidades que são lindeiras ao rio, sobretudo a cidade de Guarulhos. Aqui na região do Vale, nós temos que prosseguir no programa de despoluição do rio Paraíba, de fato, é um rio importante, com o apoio das prefeituras. Não há, André, como fazer um programa de despoluição apenas do governo do estado. Ele precisa da cooperação das prefeituras, porque é ela que fiscaliza o sistema de saneamento, seja privado, seja das residências, seja corporativo de indústrias que muitas vezes não atendem aos padrões e não respeitam os rios. E ao mesmo tempo fazer com que a Sabesp, que é a empresa de saneamento do estado de São Paulo, nas áreas onde ela atende, você sabe que há cidades onde a Sabesp não atua. Nas cidades onde a Sabesp atua, ela deve melhorar a sua condição de tratamento de água, como foi a observação da Terezinha e do Jonathan. E onde não houver a Sabesp, vamos tratar de conveniar com as prefeituras que têm sistemas próprios de saneamento. Bom, candidato, rapidamente vamos para a última pergunta. O Lucas de Lorena, ele quer saber o seguinte, ele tem a dizer, o que que o senhor tem a dizer sobre o processo em que é réu de ação civil por improbidade administrativa? Lucas, obrigado pela pergunta. Olha, tanta gente com improbidade porque roubou, porque assaltou, porque enriqueceu, porque pegou dinheiro público e aqui por iniciativa de um vereador do PT que fez uma denúncia no Ministério Público que criamos e usamos a marca São Paulo Cidade Linda. Então eu estou muito tranquilo com relação a isso, Lucas, porque primeiro eu não preciso roubar, eu ganhei dinheiro na minha vida trabalhando, trabalhando honestamente, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, construí toda a minha vida trabalhando e ninguém fica 45 anos impunemente trabalhando se não fosse honesto e decente. E esta denúncia ou esse indiciamento na próxima instância da Justiça será corrigido. Estou muito tranquilo em relação a isso. Bom, chegamos ao primeiro bate-papo com o candidato ao governo do Estado pelo PSDB, o João Dória. Candidato, muito obrigado pela sua participação. Eu deixo aí 20 segundos para que o senhor possa fazer as suas considerações. André, muito obrigado, muito obrigado até pela oportunidade, pela forma muito correta com que você pratica o seu jornalismo. Edilson, muito obrigado aqui também na coordenação da nossa mesa de operações e a todos que nos ouvem e nos assistem, seja pela Pop FM, seja pela TV Aparecida e também pela internet. Muito obrigado pela oportunidade. Quero que vocês saibam que eu tenho 60 anos, sou casado há 26 anos, vou completar 27 anos agora com a Bia, tenho três filhos. Trabalhei muito e duramente, André, comecei com 13 anos de idade a trabalhar porque precisava trabalhar para ajudar a minha mãe. Construir a minha vida com sucesso no setor privado, quero construir agora no setor público, servindo e ajudando. Abrir mão dos meus salários como prefeito, vou abrir mão dos meus salários como governador para ajudar quem mais precisa no nosso estado. Muito obrigado, Deus no coração, muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos, grande abraço a você que ficou conosco, o Jornal Regional volta amanhã às onze, até lá.